Olá, tudo bem? Meu nome é Caio Mitty, um filme estranho em 2020. É o filme Mulan, um filme de ação e fantasia em 2024. Esse foi o meu passado, Sessão da Tarde, na Rede Globo, o filme Mulan. Mulan é uma adaptação livre-action do filme de animação hormônio da Adina de 1998, baseado na história do folclore chinês Balada de Mulan. Para salvar seu pai, doente de servir no exército imperial, uma jovem destemida se disfarça de homem para lutar contra os invasores do norte da China. O filme Mulan custou 200 milhões para ser feito. O filme não foi muito bem, ele arrecadou apenas 69 milhões. O filme tem tempo crítica positiva de 75% no site Rostamatois, site criticando Mulan, um filme estranho em 2020, um filme de ação e fantasia. Você curtiu essa notícia, até a próxima e tchau!